Oi gente, olha eu aqui de novo. Pessoal, hoje é dia de festa, é dia do meu aniversário e eu vou estar fazendo hoje 50 aninhos. Eu vou estar comemorando hoje com as amigas aqui do trabalho. Tem coisa melhor de comemorar o nosso aniversário com as pessoas da nossa família e com os amigos. E hoje vai ser com as amigas aqui de trabalho que se juntarem e a gente vai estar almoçando juntas. E qualquer coisa eu vou estar apresentando a vocês, vou estar mostrando tudinho a vocês. Se vocês não me conhecem, sou bem-vinda do canal Receitinhas da Bem. Pessoal, olha só que coisa linda e maravilhosa no dia de hoje, dia do meu aniversário. Olha só como está o céu lindo. Que capricho da natureza, Deus é perfeito, não é pessoal? Olha as nossas amigas aí, ó. Cadê o chãozinho? Pessoal, olha a nossa coordenadora aí, linda e maravilhosa aqui. Oi gente, prazer novamente. Olha aí, vocês que estiveram na festa dela, agora ela está aqui, ó. E aqui, ó. Agora prestigiando a minha amiga bem. A propósito, eu queria dizer pra vocês que visitassem o canal Receitinhas da Bem. Top! Cada dia uma novidade. Ok? Beijo! Prontinho, pessoal. Nós vamos almoçar aqui, ó. É aqui na Tabajara mesmo, onde eu trabalho. Está aqui, ó, além da Pernambuco, ó. Olha só, pessoal. Estamos aqui, ó. Uma animação só. E vamos estar comemorando esses 50 aninhos. E pessoal, tem uma nossa leidinha pra você que está aí do outro ladinho. Nós fizemos 3 mil inscritos. Você agora aqui, que caiu de paraquedas aqui, aproveita e se inscreve. Pra quem repartir essa formiga linda e maravilhosa. Receitinha também. Só no cardápio, tá? O cardápio hoje vai ser, ó, gostoso, hein? Olha, Cláudia Michelis e a nossa coordenadora de Jacira. E aqui, eu. Olha, pessoal. Ele é o cozinheiro, tá? Olha só. Bem, te desejo felicidade. Você sabe que eu te amo, fundo do meu coração. Bem, sabe que eu sei que sempre posso contar contigo em todas as horas. Certo? Então, te desejo felicidade. Que continuemos essa amizade. Certo? E inscreva-se no canal, tá certo, gente? Ótimo canal. Parabéns, bem-vinda. Muito parabéns. Felicidades. Muito sucesso. Parabéns a todos. Muitas recepinhas. Parabéns, bem-vinda. Parabéns, linda. Muitas felicidades. Deus te abençoe. Te dê muitos anos de vida. Saúde. Que Deus abençoe você e sua família. Gente, esse prato aí é maminha executivo. Tá uma delícia, pessoal. Parmegiana de camarão, viu? Uma delícia, hein? Olha que delícia, pessoal. Olha, batatinha crocante, ó. Uma delícia, hein? Olha os camarões. Que maravilha. Hum! Depois desse aniversário, vou ficar com cara de 50, viu, pessoal? Tchau. 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 Jesus abençoa, e olha gente, curtam essa mulher no canal Receitinha da Bem, se inscrevam, dá um likezinho. Gente, eu amei, tá? Tá lindo e maravilhoso, e aqui são as minhas amigas que já almoçou, foi um dia maravilhoso, e eu agradeço a Deus pela vida dela, e pela vida de vocês que estão aí, do outro lado de nós, um beijo, um abraço, e até o próximo vídeo.